Saborear um chambari assim, debaixo de um pé de manga, vendo o pombinho passear pra lá e pra cá não tem preço. E o que dizer do espetinho da esquina? Ainda é 3 da tarde e a churrasqueira já começa a ser montada para que a partir das 17 horas já tenha carne prontinha para ser saboreada. Nesse estacionamento, o Lilico ganha algumas moedas vigiando carros. Talvez você não se deu conta ainda que tudo isso tem um regulamento e é de responsabilidade do município. O assunto está em discussão e já causou polêmica. Depois da divulgação da proposta do novo Código de Postura de Palmas, que deve ser aprovado em breve, algo chamou muita atenção, principalmente no meio jornalístico. E aí criou aquele viral em cima de um suposto assunto que pode causar polêmica. Se for mesmo verdade, será mais ou menos assim. Opa, 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 opa. Agora são 5h45, falta 15 minutos para você ser liberado para comer o chambarito. E agora tem hora para ser liberado para comer? É o Código de Postura de Palmas. Vai temar, quer uma multa? Não, mano, não existe negócio de multa. Eu quero comer agora, eu como a hora que eu senti fome. Aí viu como o pessoal vai reagir. Eu estou pagando com meu dinheiro como a hora que eu quiser. Olha aí, pronto, hein? Olha, calma, ficou nervoso. 5 horas, 7 horas de manhã. Gente, o Vandique ficou nervoso. Isso não existe, meu amigo. Hoje eu vou conversar com ele aqui. Isso não existe. É só um repórter, viu? Mas se fosse um fiscal fazendo isso com você? Não, eu ia falar a mesma coisa para ele, isso não existe. Isso é, isso não... Se falar isso aí fora, vai virar motivo de piada. Palma vai virar motivo de piada. Mas já virou uma grande piada. Lá em Palma, tal horário, tal comida, você só pode comer depois de tal hora. Ô, Vandique, qual o melhor horário para comer um chambarito, de acordo com as tradições aqui do Norte? Assim, a maioria do pessoal aqui gosta de comer é a parte da manhã. Só que uma vez se tratou de comida, você come a hora que lhe convém, que lhe dá fome. Então, para mim, não existe assim o horário certo. Seu Catarino, existe hora certa de se vender um chambarito? Olha, geralmente aqui o pessoal come chambarito dentro das seis horas da manhã até duas horas da tarde. E se proibir, nem falar assim, agora só depois das dezoito horas. É o código, quer ser multado? Fica difícil, não é só para mim, como para o pessoal, os usuários, os clientes. Seis horas da manhã, estamos comendo chambarito aqui. Até duas horas da tarde, é hora que nós fechamos aqui, não tem mais ninguém aqui. Pouca gente aqui. Mas é o novo código de postura, seu Catarino. Pois é, mas vai ficar difícil para nós, trabalhador, usuário, cliente, fica difícil. Está totalmente na contramão, não tem condições não aí. Isso aí é uma coisa, tem tantas coisas para ser vistas, e ele quer botar regra para comer, para a população comer. Chambaria, a gente come até de madrugada. Às vezes você vai de madrugada na feira, ali da 307 Norte, tem um chambaria três horas da manhã, quentinho lá. Você é acostumado a comer lá às vezes, entendeu? Então não existe isso, ele quer botar regra até para a gente comer. Vai ficar uma coisa muito estranha, eu acho que deve deixar o povo trabalhar tranquilo, à vontade. E outra, não está incomodando ninguém, não está incomodando nada. Entendeu? A minha visão e a minha opinião é essa. A gente trabalha todos os dias para poder manter o outro dia. Se ficar fechado, um dia para nós já é prejuízo, porque nós não temos como manter. E a senhora acha que vai conseguir vender chambaria à noite? À noite não, porque o forte do chambaria é meio dia. Se voltar para a noite não vende, porque é uma comida pesada, não sai. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais, Ricardo Aires, diz que o novo Código de Postura ainda está em fase de discussão e que determinar horário para se comercializar o chambaria em Palmas não faz o menor sentido. Não tem sentido você disciplinar o uso de cadeiras e mesa a partir das 18 horas de uma atividade que acontece mais forte, no caso do chambari, no período da manhã e da tarde. Então são ajustes que vão ser feitos com a contribuição da nossa sociedade.